É o pop no comando, vagabundo O azulado, a nova geração, tá ligado? Essa vai bater em todos os paredões Viaje na onda Dá um saque de avanções, tá? Bota a mão no capu do carro e vira seu pupu pra cá Bota a mão no capu do carro e vira seu pupu pra cá Aponta, ativa seu pupu, manda o dia a cá Aponta, ativa seu pupu, manda o dia a cá Se deixar o copo cair, joga essa bunda olhando pra mim Bate na bunda e chama, bate na bunda e chama Bate na bunda e chama, deixa uma louca vira Bota, 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 b Bota a mão no capu do carro e vira seu bumbum cacá Aponta, ativa seu bumbum no dia cá Aponta, ativa seu bumbum no dia cá Se deixar o copo cair, joga essa bunda olhando pra mim Se deixar o copo cair, joga essa bunda olhando pra mim Bate na bunda e chama Bate na bunda e chama Bate na bunda e chama Deixa o maluco a mão cacá Bota, 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 bota E vira bunda Deixa o maluco a penetrar Bota, 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 bota Deixa uma boca penetrar Bota mensagem do queijo Bota, 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 sobe, 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 ó Não deixa o copo cair. Não deixa o copo cair. Diz Sobe pra dive. Não deixa o copo cair. Bate na bunda e chama Bate na bunda e chama Bota, 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 bota Fica de guarda, vem na bunda, vai gostar Bota, 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 bota Bota, bota Deixa uma louca penetrar Bota, 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 bota Bota, 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 deixa uma louca penetrar Bate na bunda e chama 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 Deixa o maloca vir letrar Botar, 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 botar Derrete paredão Manter a paredão Botar, 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 botar Botar, botar Deixa o maloca vir letrar Eu vou botar Eu vou botar Alisson, Leite, paretão, treino junto, tá ligado? Botar, 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 botar Batida, buda e bichão Não é o choque gravações, tá? Fênix Produções é o nome da loja O número pra contato 92462876, tá ligado? É o ozoado Tu vai zarrar pro craque Tu vai se tapar pro kaque Tu vai zarrar pro craque Rala, rala essa xereca Dá peça do cânc Rala, rala essa xereca Dá peça do cânc Rala, rala essa xereca Dá peça do cânc Rala, rala, rala Vai, 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 vai Rala essa xereca Rala essa xereca Tá pesado o canto, rala essa xereca Tá pesado, só viola, só viola, só viola Tu vai sarrar no caqui Tu vai sentar no canto Aguinaldo Paredão Pandeira Paredão Passe, 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 passe Tá pesado o canto, tá pesado o canto Rala essa xereca, na pesado o canto Rala essa xereca, na pesado o canto Na pesado o canto Rala essa xereca, na pesado o canto Saviã, Saviã, Saviã Entre quatro paredes, essa novinha tá maluca Em quatro paredes, ela fica maluca Vem fuder! Vem fuder! Em cima do pula, pula, em cima do pula Em cima do pula, pula, em cima do pula, pula Só viola, só viola Entre quatro paredes, ela tá pica e cama sutra Entre quatro paredes, ela fica maluca Fica de quatro paredes, ela fica maluca Fica de quatro paredes, ela fica maluca Fica de quatro paredes, ela fica maluca Aporna do paredes, ela fica maluca E se a cor da paredes, ela fica maluca Fica de quatro paredes, ela fica maluca Vamos fazer, vamos fuder um pouquinho na areia Um pouquinho na areia, vamos fuder Vá, 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 fode que fode que fode Vamos fazer um pouquinho na areia Vamos fuder um pouquinho na areia Sabiola, Sabiola, Sabiola Tô sabendo que tu é tchuca, essa fada trepadeira Que tu é tchuca? Trepadeira Tô sabendo que tu é tchuca, essa fada trepadeira Vamos fuder um pouquinho na areia Um pouquinho na areia Na areia de Itaparica Na areia de mais grande Um pouquinho na areia Um pouquinho na areia Vamos fuder Vá, 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 A checa da ladrona tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo A checa da blogueirinha tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Quando ela chega no bar e o que tá acontecendo Quando ela chega no bar e tu desce, tá dando o que tá acontecendo Tá com o Piquelo batendo, tá com o Piquelo batendo, tá com o Piquelo Vai, 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 vai Tá com o Piguelo batendo Vá, 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 vá Ela tá com o Piguelo batendo Tá no coração do Rony Tá com o Piguelo batendo 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 Saviola, Saviola, Saviola Bota pro lado a calcinha Bota pro lado a calcinha gostosa Soco Soco com o dedinho, com o dedinho Que puta área Soca o dedinho, soca o dedinho, soca o dedinho Bota pro lado a calcinha A calcinha, bota pro lado a calcinha Soca o dedinho, soca o dedinho, soca o dedinho Aguinaldo sparedão Só com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho que o dedinho da Pepequinha Só com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho Da Pepequinha só com o dedinho Só com o dedinho, só com o dedinho Da Pepequinha só com o dedinho, com o dedinho Puta fé atualizações, Rita no CD Da Pepequinha só com o dedinho, com o dedinho Só viola, só viola, só viola Quer ganhar 13 e pro max Com uma canxi da boa, quer ganhar 13 e pro max Tem que sentar na piroca do coroa 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 Já sou adulto, tá ligado? Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Soca tudo, soca tudo, soca tudo Só metida de vagabundo, soca tudo Soca tudo, soca tudo, soca tudo Vai, 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 vai Soca tudo, net puto, soca tudo Leite paredão, soca tudo Bota tudo, bota tudo, soca tudo Só metida de vagabundo, soca tudo Destrava, destrava, é o maquinista Destrava, 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 destrava Toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma, 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 toma Toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma na bucetinha, toma na bucetinha Vá, 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 vá Toma, toma na bucetinha, toma na bucetinha, toma na bucetinha, toma na bucetinha Só viola, só viola, só viola Trava, destrava, destrava, imagina isso aqui, estacionamento no barradão Destrava, destrava, alofone Toma na bucetinha Toma na bucetinha Festa na chácara, brota e convoca, a gente pega de tudo a piscina, do jeito que uma louca gosta Festa na chácara, brota e convoca, a gente pega de tudo a piscina, do jeito que uma louca gosta Tudo no sigilo, pra não ter fofoca, é piroca batendo na tcheca, e tcheca batendo na piroca Trepa, trepa, trepa na piroca, trepa, trepa, trepa na piroca Trepa, 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 trepa na piroca É piroca batendo na tcheca, vá, 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 vá Eu tô tempo a levar, eu tô tempo a levar É tempo, trepa na piroca, de putaria Trepa, trepa, trepa na piroca, trepa, trepa, trepa na piroca Só viola, só viola, só viola Festa na chácara, brota e convoca, a gente pega de tudo a fuzgar Pepeca de tu na piscina, no titu que uma louca gosta Tudo no sigilo, pra não ter fofoca É piroca batendo uma tcheca Vai, vai, vai Trepa, trepa, trepa da piroca Bruxo, macho, não, tá ligado? Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa, trepa da piroca É piroca batendo uma tcheca Que putaria é essa? Eu vou trepar, eu vou trepar Trepa, trepa, trepa da piroca Que putaria Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa, trepa da piroca Joga baixinho, joga baixinho Putaria gostosa Putaria gostosa A piscina, o jeito que ela gosta Debaixo da água Que putaria gostosa Vai, vai, vai Trepa, trepa, trepa Trepa na piroca Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa, trepa da piroca É piroca batendo uma tcheca Que tcheca a baca e não dá piroca Trepa, trepa, trepa Dá brilho adensivo Trepa, trepa, trepa da piroca Que putaria gostosa Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa, trepa da piroca Trepa, trepa Que putaria gostosa Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Usando o labela, essa maquiã tá um absurdo Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Usando o labela, essa maquiã tá um absurdo Na frente do paredão, é lá da bala de maquinha Na frente do paredão, vá, 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 vá Peitinho, 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 Marquiã, Marquiã, Pum, Pum, Pum Peitinho, 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 peitinho Na frente do paredão, é lá da bala de Peitinho, 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 peitinho Marquiã, Marquiã, Pum, Pum, Pum Peitinho, 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 peitinho Sobe, ó, sobe, ó, sobe, ó Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Ativou o bronze de fita, quer me deixar maluco Petinho, 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 Petinho F aqui, aqui, as jogadas Petinho, 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 Petinho Arquinha rubor, arquinha rubor Petinho, 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 Petinho Pra frente do pai do appearsau Ela tá falando de Na praia de Itapuã Na praia da Cantagala Ela vai ativar sua marquinha Na praia da Ribeira Ela vai ativar sua marquinha Na praia de Itapuã Ela vai ativar sua marquinha Marquinha na Pepequinha Petinho, 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 marquinha, marquinha, vai, vai, vai Petinho, 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 marquinha, marquinha, ela dá bala de petinho Petinho, 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 marquinha, marquinha, ela dá bala de petinho Chapada de uísque, balear na boca Quer se tapa um maloqueiro que te deixa louca Tapar sua bunda, beijando sua boca Puxando seu cabelo, botando com força Chapada de uísque, balear na boca Vão botar com força, com força, com força Vão botar com força, com força, com força Vão botar 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 com força, com força Melhor isso aqui em gravações Vão botar com força, com força Vão botar com força, com força Chapada de uísque, balear na boca Quer se tapa um maloqueiro que te deixa louca Vou tapar sua bunda, beijando sua boca Puxando seu cabelo, botando com força Chapada de uísque, balear na boca Vão botar com força, com força, com força Vão botar com força, com força Vão botar com força, com força Sobe ó, sobe ó, sobe ó, sobe ó E o nome da loja é Fênix Produções, tá ligado? A Londra bateu, vem pra cá, poupa e bambá Balinha na boca, deixa ela degustar A Londra bateu, vai, 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 vai Vou botar com força, com força, com força Bota, 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 bota Com força, com força, com força Se a bata não fica louca Com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força Com força, com força Com força, com força Ela gosta dos pivetes só porque é um 5x7 Sua atida o pulso, tá tosir pro mais Usando labela, essa novinha é com a Swat no pulso, K-12 Pro Max Usando labela, nós deixa a vontade Joga, com 5x7, joga, com 5x7, joga Com 5x7, é isso que elas querem Joga, com 5x7, joga, com 5x7, joga Com 5x7, de pepeca, de pepeca, de pepeca Joga, com 5x7, joga Com 5x7, joga Com 5x7, joga Com 5x7, joga Só viola, só viola, só viola Ela gosta dos pivetes só porque é um 5x7 Ela gosta dos pivetes só porque é um 5x7 Swat no pulso, K-12 Pro Max Usando labela, nós deixa a vontade Swat no pulso, K-12 Pro Max Usando labela, vai, vai Vai, só que ela foi estar Com 5x7, joga, com 5x7, joga Com 5x7, é isso que elas querem Sabe que o maloca, ele é envolvido E sem dúvida de nós, brota na favela Quer subir o porrão, patateca A o bandido Senta no pico, no pico, no pico desenvolvedo Senta no pico, no pico, no pico desenvolvedo Senta no pico, no pico, no pico do partido Senta no bico, só virar, só virar, só virar Ela cansa de playboy, quer sentar pra nós Sabe que o maloca ele é envolvido E sem dúvida de nós, brota no manguinho Quer subir o pão pra dar tcheca ao bandido Senta no bico, no bico, no bico do meu fuzil No bico, no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Senta no bico, senta no bico do meu fuzil Senta no bico, no bico, no bico, no bico do meu fuzil Senta no bico, no bico, no bico do meu fuzil Senta no bico, no bico, no bico dos envolvidos Bota o bico pra cima, só que é bondido Só que é paloca, só que é ladrão Bota o bico pra cima, ó Senta no pico, no pico, no pico, no pico, no pico dos envolvidos Senta no pico, no pico, no pico dos envolvidos Na frente dos paredões as novinhas perdem a conduta De quatro por uma louca pede que ele machuca Na frente dos paredões a novinha fica maluca De quatro por vai, vai, vai Machuca, 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 machuca essa fila da chuca Machuca, machuca, machuca essa fila da chuca Machuca, machuca, machuca essa fila da chuca Na frente de bandeira paredão Essa novinha fica maluca IRG paredão Essa novinha fica maluca Fica de quatro e pede Que ele machuca Vá, vá, vá Machuca, machuca, machuca 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 Vá, 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 vá Vou machucar, vou machucar Vou machucar, a gloteirinha se para Machuca, machuca, machuca essa fila da tchuca Machuca, saviola, saviola, saviola No passeio do Tik Tok, o bolete vai dançar No passeio do Tik Tok, seu putinho vai dançar Dois pulinho pra direita, dois pulinho pra esquerda Pegue a mozinha e role No passeio do blog, no passeio do blog Mãozinha, mãozinha, mãozinha No passeio do blog, no passeio do blog No passeio do blog, vem do passeio do blog No passeio do blog, é o passeio do boterinho No passeio do blog, no passeio da blog Do passinho do TikTok o bolete vai dançar Do passinho do TikTok o seleto vai dançar Dois puliu pra direita, dois puliu pra esquerda Pegue a mão e se enrole Do passinho do blog, do passinho do blog Bonzinha, 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 bonzinha Do passinho do blog, do passinho da blog, blog Vai, 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 vem do passinho do blog, vai do passinho do blog Bonzinha, 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 bonzinha Do passinho do blog, do passinho da blog, blog Do passinho do blog, do passinho do blog, blog Festa da maloca vai começar a putaria Convoca os parceiros e também as blogueirinhas Festa do manguinho vai começar a putaria Convoca os parceiros e também as blogueirinhas Oi, blogueirinha Oi, blogueirinha Oi, blogueirinha Vai começar a putaria Desce, desce com a bucetinha Desce com a pepequinha Desce, desce com a pepequinha Vai, vai, vai Desce com a buceta Desce, desce com a pepequinha Desce, desce, desce Corrada, blogueirinha Desce, bucetinha Sobe com a pepequinha Desce, desce Savião Vai vir do coqueirinho vai começar a putaria Convoca os parceiros e também as blogueirinhas Festa não é ficar Vai começar a putaria Convoca os parceiros e também as blogueirinhas Oi, blogueirinha Oi Oi, blogueirinha Oi Oi, blogueirinha Oi 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 Desce, desce com a bucetinha Sobe com a pepequinha Desce, desce com a bucetinha Sobe com a pepequinha Desce, desce com a bucetinha Desce com a pepequinha Desce, desce Vá, 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 vá Chevetão, transforme, paredão Leite, paredão Desce, desce com a pepequinha Desce, desce com a bucetinha Desce, desce com a bucetinha Desce com a pepequinha Fênix Produções O Azuado Fênix Produções É o nome da loja, tá ligado O Azuado É a nova geração Cadê os dons do paredão que é bregueiro, tá ligado Viagem na onda Calma, sexo Néus, só que gravações, tá A novinha da favela, todo mundo já A novinha da maloca, todo mundo já comeu O Neto, já comeu Gabriel, já comeu O Fazendeiro, já comeu Agora só foda eu O Clóvis, já comeu O Fernando, já comeu O Pantera, já comeu Agora só foda eu Quando chegou minha vez, ó que ela respondeu Hoje eu tô naqueles dias, eu tô naqueles dias Eu tô de sinal vermelho, fechado pra putaria Hoje eu tô naqueles dias, eu junto naqueles dias Eu tô de sinal vermelho, fechado pra putaria Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Por cê tá não tem caô A medida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Por cê tá não tem caô A medida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Um, dois, dois, dois Por cê tá não tem caô A medida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega As novinhas da favela todo mundo já comeu As novinhas de Paripi todo mundo já comeu O Derrete, o Pantera, o Soneca Agora só falta eu, o Pluxo, o Aguinaldo, o Leite Todo mundo já comeu Quando chegou minha vez, ó o que ela respondeu Hoje eu tô naqueles dias, hoje eu tô naqueles dias Eu tô de sinal vermelho fechado pra fundaria Hoje eu tô naqueles dias, hoje eu tô naqueles dias Eu tô de sinal vermelho fechado pra fundaria Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Buceta não tem caô A metida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Buceta não tem... Vá, 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 vá Eu vou pro brega Eu vou pro brega Buceta não tem caô A metida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Buceta não tem caô A metida lá é certa Todos os donos de paredeiro é bregueta Buceta não tem caô A metida lá é certa Por isso que eu vou pro brega Por isso que eu vou pro brega Buceta não tem caô E a metida lá é certa